Muitas pessoas aqui. Beleza. Ok, gente. Boa tarde. Eu tenho observado, né, no retorno das atividades, eu compreendo que elas não são curtinhas, né, mas eu tenho observado que nós estamos na turma maior, né, que são os alunos de 2020, a gente está com retorno ali em torno de 25, 26 alunos. A última vez que eu olhei estava assim. Os alunos estão mais ativos, assim. E na outra turma, que nós temos uns 30 inscritos, acho que tem uns 30, o retorno está bem menor. Acho que está 12, né, está 12, mas está um pouco menor, mesmo em proporção, está um pouco menor. Está em 30 e poucos por cento e na outra turma está 50%, tá bom? Eu gostaria, né, que vocês, como é que eu digo assim, né, manifestassem como é que a gente pode estar melhorando, assim, esses números, né? Lógico que tem a ressalva aí, que não são listas pequenas, né? Mas vocês podem dar o retorno, mesmo se não tiver concluído a lista, ou tiver feito algumas de uma forma que não estivesse 100%, mas vocês podem dar o retorno lá no prazo. Quando chegou o prazo, você está fazendo alguma coisa, chegou o prazo, você dá o retorno logo, que é para eu ter um feeling ali, um sentimento, né? Eu fico abrindo as partinhas lá de vocês, né, para ver. Quem tiver com dificuldade, eu tenho recebido nada de mensagens, assim, né? Mas vocês podem mandar mensagem, tanto no mural do Classroom, como no WhatsApp, né? É preferível mandar diretamente na atividade, porque os alunos vão vendo. Pode ser a mensagem para a turma, né, para que todos possam ver, tá bom? Para que a gente possa avançar, e avançando. Eu sei que o momento é muito complicado, né, os professores estão tendo muita dificuldade, os professores, né? Eu nem tanto, né, porque, assim, para mim é mais ou menos tranquilo estar aqui dando aula para vocês, tanto gravada quanto a aula ao vivo, para mim é mais ou menos tranquilo. Mas tem vários professores que estão com dificuldade, né, de fazer isso legalzinho, tá bom? Então é importante que vocês deem um feedback de como as coisas estão acontecendo. Eu não sei se essa galera foi embora, né, tipo assim, esses que não estão respondendo, que não estão vindo para as lives, se eles resolveram não prosseguir o curso dessa forma, e deve ter seus motivos, tá bom? Mas, assim, eu queria que vocês se manifestassem, né, lá no mural, ou no WhatsApp, se desejar que é privado. Pode mandar também mensagem privada pelo Classroom, né, lá você pode mandar mensagem direta para o professor, para ver o que o professor diz, tá bom? Ou alguma coisa. Perfeito. Então, qual é o nosso assunto do momento, desde que retornamos, né, às aulas? Nós já estamos na terceira semana, né, já temos bastante tempo. Nós estamos nas repetições. Nas repetições. Eu expliquei para vocês, exaustivamente, explicando mesmo essa estrutura, como isso aparece no dia a dia da gente, né, como a gente faz coisas repetidas, iteradas, isso é muito comum. Por exemplo, faça a caminhada nas tardes de terça e quinta, até atingir determinado objetivo. Ou seja, enquanto esse objetivo não for atendido, faça a caminhada. Então, são raciocínios que nós já temos, né? Então, nós já temos o pensamento computacional, basta só a gente enquadrar ele como computacional. Certo? Ah, então, estude ou faça a sua tarefa até determinado evento acontecer. Ah, enquanto estiver chovendo, não saia de dentro do carro. Então, esse pensamento você já tem. Então, lógico que você não tem essa noção de que isso pode ser computável, né, isso pode ser programável para que um software possa fazer esse pensamento. Mas ele pode. Esse é um pensamento que a gente pode computar. repita determinada atividade ou fique fazendo a mesma atividade enquanto determinada condição for verdadeira, né? Eu compreendo que há uma dificuldade de a gente elaborar essa condição. Poxa, caminhe até... Quando você tem um pensamento. Caminhe até você perder 10 quilos, vamos supor. Até você perder 10 quilos. Aí você vai... Vamos supor que você vai fazer um while para isso, né? Poxa, o while... O while... Como é que eu faço até 10 quilos, né? Aí você tem que pensar na contrária, né? Se peso perdido, inferior ao peso alvo, que são 10 quilos, continue fazendo atividade física e a dieta. Qual foi a quantidade de peso? Foi 7. 7 é inferior ao peso alvo, que é 10? Sim, pois continua fazendo. Então, você tem que fazer esse pensamento espelhado, né? Espelhado. Porque no while... O while é mais importante do que o for, viu, gente? Porque o for é só uma consequência direta do while. Quando você domina o while, você vê o for como algo engraçadinho. Ah, legal, cara. Então, isso aqui é uma simplificação do while quando tem contadores, né? Então, a gente vê que o for é apenas isso. Tenta pensar na pergunta autorizativa, né? Então, enquanto isso for verdade, eu devo prosseguir. Então, enquanto é verdade. É verdade que eu ainda não atingi o peso perdido. Assim, o peso alvo a perder. É verdade que eu ainda não consegui a meta. É verdade que eu ainda não consegui a meta. É verdade que você ainda não conseguiu a meta? Sim, é verdade. Agora eu tô perdi... Eu já perdi, por exemplo, na pandemia, menos 5 quilos, né? Então, menos 5 é menor do que 10. Aí continua saindo. Daqui a pouco eu vou de novo. Tá bom, gente? Então, vocês têm que caprichar muito, assim, especificamente falando sobre o conteúdo, pra se expor. Vocês têm que se expor. Têm que fazer mesmo. Pega a questão e faz isso no papel, né? Faz isso no papel, se você não tem um computador. Então, você faz o seguinte. Você pega essas questões, fica ali no seu celular de boas, e pega um caderninho e vai pensando. Poxa, aqui seria um while, e este while, eu vou precisar pedir ao usuário essas informações. Você pode fazer na forma de texto, né? Na forma de texto. Eu vou precisar disso. A pergunta que o while tem que fazer... Aí você bota na forma de texto mesmo. A pergunta que o while tem que fazer é se o peso perdido é... Escrevendo mesmo. É inferior ao peso que se deseja perder. Essa vai ser a condição. E o que eu vou fazer é o trabalho. O trabalho é fazer caminhada e direta. E dieta. Fazer caminhada e dieta. Ah, mas o professor falou que eu tenho que atualizar o estado. O que é o estado, né? É essa pergunta lá. Então, após eu fazer caminhada e dieta, e esse é o trabalho que vai estar dentro do while, o que eu vou fazer? Ah, cara, eu tenho que atualizar o peso perdido. Eu tenho que atualizar o peso perdido. A live está travando. Oi, Marcos. Está travando ou destravou? Aqui não. Tudo bem. É uma questão de conexão lá. Sim, como eu estava fazendo aqui o raciocínio, né? O que é o trabalho, nesse exemplo que eu estou dando? O trabalho é fazer a caminhada e a dieta. Atualizar o estado, nesse exemplo de perda de peso, né? O programa para perda de peso. Ah, o problema, o estado seria o peso perdido. Então, peso perdido, atualiza ele. Então, você vai escrever na forma de texto. Atualizar, peso perdido. E aí você faz uma setinha voltando lá para o início da pergunta. Está feito o loop. Então, a questão de repetição é muito isso, né? Porque sempre a repetição, ela está associada a uma condição. Ela costuma, acho que sempre mesmo, sempre está associada a uma condição. Mesmo quando essa condição é para sempre, né? É para repetir para sempre. Então, é uma condição que é sempre verdadeira. Algo sempre verdadeiro, tá bom? Então, eu até falo para os meninos, eu costumo falar. Pegue esses exemplos, né? Porque eu acho que você tem que ficar viciado nisso, né? Você pega aqueles exemplos lá, e vai fazendo no caderno, desse jeito. Ah, essa daqui é um encontro na forma de texto mesmo. Enquanto isso, isso e isso, eu vou fazer este trabalho. Após fazer o trabalho, ou antes, não sei, eu preciso atualizar o valor disso ou daquilo, solicitar essa informação. Tudo bem? Compreenderam aí como é que vocês vão ganhar essa liberdade? Porque tem um mundo, cara. Tem um mundo para que vocês façam uma conquista aí, e vocês devem começar rapidamente essa conquista, tá bom? Então, tem muitas coisas legais para quem gosta de ser programador, para quem gosta de ser um resolvedor de problemas, tem muita coisa para fazer. E a gente precisa dominar esse basicão aqui, que vai dar a liberdade de aprendizagem para a gente. Vejam só, eu rapidamente, né? Eu gosto de programar, apesar de não trabalhar diretamente assim como programador na empresa, mas eu gosto muito. Sempre que eu estou fazendo um sistema, fazendo um programa para alguém, um aplicativo, alguma coisa. E, às vezes, eu me deparo de ter que aprender alguma linguagem de programação, um framework, alguma coisa. E esse lance de ter o pensamento computacional valorizado, que eu valorizo muito isso, e de conhecer as possibilidades das linguagens, como elas foram formatadas, elas são muito parecidas, né? Estrutura de repetição, condição, a parte de orientação ao objeto, como é que eu chamo um método, né? Que a gente até tem chamado muitos métodos aqui, tanto em JavaScript como em Python, né? Que é quando você pega uma variável, bota um pontinho e chama como se fosse uma função interna. Então, tudo isso é muito comum. Então, eu gasto alguns dias ou algumas horas e eu logo, logo já consigo ter um resultado. Por quê? Porque isso está muito consolidado, essa base está resolvida aqui na minha cabeça. Então, eu não sou um programador Python nem Java, né? Eu programei só em Java durante uma década. Acho que foi, uma década. Aí, depois, eu passei a programar mais em Python, né? No dia a dia. E essa transição foi muito rápida. Aí, eu fui só descobrir as coisas maravilhosas que essa linguagem tem, que era Python. Aí, depois, mais ultimamente, eu tenho programado em JavaScript algumas pequenas coisas, bem simplesinhas. Também, eu vou descobrindo detalhes bestos lá da linguagem que são interessantes. Em Dart, né? Que eu fiz um aplicativo agora em Flutter também. Eu vou só descobrir essa forma de compor um aplicativo com pedacinhos. Achei muito interessante, né? Então, as funções, é tudo a mesma coisa. As coisas, as variáveis. E acaba que, na hora de fazer mesmo o negócio, é tudo a mesma coisa. Uma médica pediu pra eu fazer um aplicativo que, olha, veja só. Era um aplicativo bem simples. Era mais informacional, mas eu sei que tinha uma transaçãozinha lá que tinha que calcular o percentual de perda de peso, inclusive, né? Era bem, então, o quê? Tinha a mesma perda de peso, porque era um dos sintomas lá que ia colaborar pra fechar o diagnóstico da doença, era ter perda de peso superior a 5%, né? Nos últimos três meses. Esse era o único cálculo que tinha lá no aplicativo, né? Era a única coisa, assim, enfim, era relevante lá pra doutora. Então, no dia a dia, a gente não vai enfrentar problemas computacionais gigantescos, não. Isso não é comum, né? A não ser que sejam softwares bem especializados. No geral, a gente vai estar lidando com cenários como esse, só que no contexto de um sistema. No contexto de um sistema maior, que tem várias transações, que tem muitos dados pra serem feitos. Tudo bem? Eu quero ouvir agora vocês. O que é que vocês têm a falar aí sobre o todo, sobre um pormenor, sobre uma questão, que a nossa aula de hoje é pra vocês, né? 15h56. Professor, uma duvidazinha rápida. Liga a câmera. A câmera tá esculhambada. Esculhambada. Vai, continue. No contexto do desenvolvimento de um software, seja de site, aplicativo, como é que a gente pode usar as estruturas de repetições? Pergunta fácil, viu? Essa pergunta é fácil. Eu vou dar um exemplo pra você, que é bastante comum, né? Repetição. Quando você tá num software, né? Quase todo software tem um conjunto de dados. A gente chama isso de coleção, né? Tem uma coleção de dados. E muito frequentemente você faz pesquisa, certo? Faz uma pesquisa. E as pesquisas, é muito comum a gente percorrer um conjunto de dados, ou seja, um conjunto pra você percorrer. Ele significa, olha, um registro. Verifica se esse registro bate com a pergunta que a pessoa fez. Se não fez, vai pro próximo. Verifica se é. Se for, vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo. Então, pra percorrer um registro de dados. Seja pra fazer uma consulta ou pra fazer um outro apanhado, qualquer. Vamos supor que você tem um software que tem uma lista de vendas, né? Tem um banco de dados, você recupera e subir uma lista de vendas. E você precisa computar o total de vendas por modalidade, né? Vendas a vistas e vendas a cartão. Então, você percorre cada uma das vendas num for, for e in range, lêem, ou seja, lêem o tamanho da lista de compras. Se a compra tem, se a lista de compras são mil itens, né? Enfim, são mil compras, for e in range, mil, né? Ele vai repetir mil vezes. A cada volta, você acessa a compra ou a venda daquela posição. Então, sempre, o cenário mais comum para repetições é navegar em coleções, que é um dos assuntos que a gente vai ver ainda aqui. Nós temos três capítulos sobre coleções, né? O próximo item que a gente vai ver já são as strings, né? As strings a gente percorre, a gente até acho que já fez isso lá naquele jogo de palavras, como é que você percorre letra por letra. Tá bom? E por aí vai. Olha, condicionais e repetições e operações matemáticas, né? Que são as três que estavam lá naquela nossa primeira aula no slide. É toda hora. Praticamente tudo que você faz, você está fazendo repetição, condicional, ou fazendo operações matemáticas, né? E nas condicionais e as repetições, quando você tem uma coleção, que você tem um conjunto certo de coisas para fazer, você utiliza o foco. O foco é mais popular, porque a maioria das repetições, elas têm a quantidade previsível de rotações. Quantas vezes você vai girar, fazer aquela mesma tarefa. Mas o I, eu acho ele mais importante, porque o I, você tem o domínio dele lá, né? Então, tem situações que só o I vai resolver. Quando só o I vai resolver? Quando a quantidade de repetições não é previsível. Por exemplo, você tem uma determinada questão que é para você, sei lá, faz uns cálculos matemáticos com dois números, quando o resultado desse cálculo for um primo, você para. Você não sabe quando que aquilo vai dar um primo. Atribui o A, B, faz o processamento, aí recebe um C, aí atualiza as variáveis, faz de novo, faz de novo. Então, o cenário é quando você não tem essa noção de quando vai parar. Prossigamos. Respondeu aí? 15,59. Sim, sim. Eu estou bem. Assim, eu botei lá JavaScript para a gente, mas vocês podem fazer em Python, tá bom? Eu sei que para alguns pode ser tão natural você ir olhando o JavaScript, se você conseguir abstrair aquilo, mas o HTML é massa, né? O CSS é bom porque você já pode pensar num sistema. Olha que legal. Você já pode pensar num sisteminha que não tenha estado posterior. O que é um estado posterior? Que não precisa de banco de dados. Pelo menos, por enquanto, é algo que você não precisa se preocupar. Então, são sistemas que realizam cálculos gerais, assim, qualquer. Ah, sei lá. Você faz um simples sisteminha web que tem duas caixinhas de texto para a pessoa botar a altura e o peso em um botão, só que fica bonitão, né? Fica bonitinho, umas cores legais. E quando a pessoa apertar o botão, vamos supor que fosse para um educador físico, sabe, tem um aqui que o Lucas fez para mim, o Lucas é um engenheiro da computação, ele fez aqui para mim rapidinho, ele abre lá o link, entendeu, para ele, aí ele bota, deixa eu dizer aí teu peso, porque aí ele vai fazer, naquele que ele clicar vai aparecer que o cara está com peso tal, que ele deveria estar com peso na faixa tal, porque são questões como essas que a gente tem aqui, e a gente já consegue fazer. Se vocês forem olhar na Play Store, tem uma porrada de aplicativos que são ultra populares, que fazem coisas ultra bestas, né? Eu utilizo um aplicativo chamado Interval Time, que ele serve só para você criar esse hit, né, treino hit, trabalha um minuto, descansa um minuto e faz dez vezes isso. É uma estrutura de repetição, eu posso até fazer uma questão para isso, né? Então, eu vou lá, eu abro, e aí eu boto, não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês, Interval Time. Então, é um aplicativo que já dá para você fazer. Ah, professor, mas já tem muitos aí. Mas feito por você, só vai ter um. Ou nenhum, né? Deixa eu ver, cadê o Interval Time? Interval Time. Interval Time. Está aqui, o Interval Time. Deixa eu aumentar aqui o brilho. Então, é um aplicativo que já dá para fazer, né? Não sei se você aparece aqui, conseguem ver? Não sei se eu tenho um brilho exagerado, como é. Sim. Então, é um software como esse aqui. Via web já dá para fazer. E não é tão complicado nem desenhar a tela, não é difícil, né? Então, aqui bota, é quantas rodadas você quer. O meu está configurado aqui para sete vezes, com intervalo, com trabalho de um minuto, intervalo de um minuto. Ele fica girando depois, né? Fazendo a ordem decrescente. Isso aqui eu fiz para pular a corda, né? Nós compramos uma corda no supermercado, a gente está pulando aqui. Achei bom pular a corda, né? E funciona. Eu não posso pular muito, mas umas duas vezes por semana eu estou pulando a corda. Eu acho bom. Só para não ficar sem fazer nada. Eu acho que é muito bom. Obrigado.